Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Trogue aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou essa batalha aqui para atacar o exército do Malagor Então sem mais delongas vamos lá Começamos com 10 reitos de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais Ou não né Então meus salteadores fiquem aqui Vocês de Tiger Furat aqui Vocês atrás dele As linhas estão meio machucadas Então não vamos espalhar muito Vocês, siga na direita Que vão correr lá Mamutes, todos aqui no meio Dois Kihar E o nosso Karig Feiticeiro Vamos começar Vamos todo mundo para cima Vamos esperar eles Ainda não vou usar o canalizador arcano porque a nossa reserva de magia está no máximo Aparentemente Eles estão escondendo aqui Eles estão escondendo aqui mas eu acho que eles estão vindo daqui então eu vou usar o chifre aqui Talvez eu acerte alguém Eles tem um grupo de arqueiros aqui Espera ai Slow motion Todo mundo vem aqui nesses destruidores Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Um dos mamutes vem para esse lado aqui também para ajudar Vamos lá Aqui não está deixando se balançar a caveira Agora deixou Vamos lá daqui para cá Antes que nossas unidades venham também A gente vai deslocar o chifre aí Vou deslocar o chifre aí Soutinho Já tentou derrubar o senhor das feras deles Vocês que podem voltar lobos Vocês não são muito bons a ficar lutando corpo a corpo Não sei se pode ser que a gente vai lá para trás Os 4 mamutes e o nosso mago Vamos pegar aqueles arqueiros ali Lobos, vem por aqui por trás agora Vou dar uma acelerada nas coisas aqui Manda esse debuff em todo mundo que está aqui Vocês vão lá pegar esses... O general deles está tentando pegar meu mago Vou trazer ele para baixo então Todo mundo ali pegando o general deles Escalpito Lobos pega essa galera aqui Eu cliquei para vocês perseguirem e vocês ainda assim estão parados Explodei vocês O mamutes, vamos ali resgatar o cidadão que ele vai morrer Ele está morrendo, não para de lutar Vocês vão ali dar um fúria mortal na carruagem ali Vocês já eram, dá para alcançar um carruagem com um mamute Vitória incontestável Vitória incontestável Beleza, vamos matar os prisioneiros Vamos, vamos lá A Manda Estão indo para a lustra Usaram ferir no meu mago Aqui é o luxurioso mago E esses decidiram brigar com o Trog Beleza A gente só briga com uma esfera Incrível Tecnologia pesquisada O deserto é a morada dos mortos Mas os Tumbanos a gente tem que viver Apresente os da verdade Carregue Um skill dump Nosso agente que está aqui Pode vir descendo para cá Vamos vir até... Opa É ele aqui E já voltou o Malagor Pelo visto O problema é que mesmo que a gente derrote os regimentos Passa um tempo ele vai conseguir recrutar de novo Vamos vir até aqui com você Acampa aí Vamos procurar seu exército Aqui quase não tem guarnição Aqui quase não tem guarnição Mas vamos vir até aqui Acampa aí Vamos pegar Vamos pegar... Acho que sumiu a renda das unidades aqui Eu hein Ok Tem um bug muito bizarro acontecendo aqui Será que eu já reduzi tanto a renda que... Não cobro mais nada O que... A renda de todos os bichos sumiu Vamos pegar... Um desse... Um desse... Outro desse... Outro desse... Outro desse... Trog... Aqui na sua situação... O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Você desce aqui Vai melhorar a Ziggurat aí Melhorar isso aqui Trog não está com o exército cheio ainda É... Possivelmente nem preciso lutar isso aqui Beleza... Assim eu consegui pegar o exército As do outro chegar E como eu já disse Eu já estou com tanto a minha esfera Que não precisa ficar repetindo as mesmas batalhas Então aqui agora eu vou trocar... Um desses caçadores aqui Para pegar a Idr Eu vou deixar a Idr Estou sendo recrutado aí Na ordem... Melhor isso aqui Blá 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 Aqui acho que a gente não precisa... Ocupar mais nenhum lugar Aqui voltou uma facção de elfos Não é bom a gente deixar eles crescer de novo Como é que a gente ocupa o tudo já? Bem vindo para cá Caminhão clássico que não pode faltar nos vídeos né gente Vocês conhecem já Quem está com o canal há bastante tempo sabe que todo vídeo tem um caminhão Tem umas cidades aqui para cima ainda que eu não peguei Um curto aqui Caco da lua por exemplo Mas eu não sei se precisa Eu tenho mesmo que começar a descer na luz aqui junto com o caos Mas eu acho que a nossa campanha está chegando ao fim Porque não tem muito mais que derrubar aqui no mundo No mundo Nosso herói Já retornou Vem para cá Desembarca aqui Acho que é só isso Passa tudo Ah, esqueci de dar dinheiro para os meus vassalos Que falaram para eu fazer isso E eu realmente esqueci Mas eu vou fazer gente Mas eu acho que eu realmente desi tanto a manutenção do meu exército Que tem unidade que eu não gasto mais para manter Só pode ser isso Yormungand Tinha esquecido de você que estava aí embaixo E aí O Krayzor foi destruído E aí Malagur Não mostrou para onde você foi Ótimo Mesmo de acelerado O Krayzor vai atrasar meu recrutamento da Hidra Que normalmente eu vou querer me atacar Seguidores O negócio está muito sinistro Assim que eu terminar de pegar a Hidra Eu vou fazer a missão de busca finalmente do Trog Que eu já enrolei pra caramba Mas eu não esqueci Então não se preocupe Vamos ver como é que está a guarnição de cara de Hidra Aqui Está bem decente até Mas não o suficiente Eu não posso ocupar Então eu vou devagar O Krayzor Não sei o que colocar Ah, tem parasita Não sei o que colocar Ah, tem parasita O Krayzor Opa, a gente achou o exército do Malagur Pelo menos assim eu consigo eliminar a exerteira dele de uma vez Menos outra preocupação Já consegui matar o Morgur E o Malagur Agora tem pouca uma esfera Para apagar o nosso caminho E eu posso finalmente descer aqui Para brigar com os seres da tumba Realmente são muitas cidades para melhorar aqui Ah, dinheiro para os vassalos Primeiro os orcs aqui Que se mantiveram Tentando fazer alguma coisa por um bom tempo Infelizmente não dá para mudar a quantia Só dá para Para colocar um presente generoso Aí a gente pode pôr duas vezes Esse presente generoso E mais um Vai fazer falta mesmo? Então os anões de Krakadraka agora são os próximos Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Esses Skaven aí vão ficar de boa Ah, tem 300 mil ainda Então vocês aqui Agora o ultimo O cara O outro clã aqui Que é o ultimo vassal Um Nossa, tem 60 mil para gastar agora Espera que deva fazer alguma coisa Esse aqui está vindo pra cá Vamos colonizar os portos Os portos Ah, cadê... Ué, cadê você estava descendo aqui? Ah, aqui. Essa câmera às vezes me engana, né? Vem descendo aí. Pesquisa agora, quem que falta? A gente já aprendizou tudo, segredos da corte, aumentar o dano de projétil. Aí só vai faltar pesquisar a da... a cidade de Camry. Melhoria de povoado, melhor aqui, melhor aqui, mais melhoria. Antogonal de Drogue. Adar, põe aqui e aqui. Tá nessa região aqui agora, das minas de ferro negro. É possível que esses skaven tentem pegar minha cidade ali, mas eu não acho que eles vão conseguir. Tá, expulsando de novo esse daqui. Vamos usar a marcha para ele apanhar com o negro ali. Para te ajudar na defesa, se precisar. Você vai descendo aqui para a cara com oito picos. Põe o ponto aqui. Cometa de caçadora e canalizador aqui. Beleza, acho que é isso. Passo de turno. Cometa de caçadora e canalizador aqui. Vou trazer o Reros para o Teolauri também para ele bater naqueles erros da floresta. Por sorte, a gente conseguiu brigar com praticamente todas as facções, até com as caçadas. Se não fossem elas, a gente não conseguia brigar com um monte. Então, o que... Parar que nos incluem a bene se deram paz. Agora só tem uma tribo de uma esfera para me encher o saco, que é aquela marronzinha que tem ali. O que vocês querem? Declarar a guerra. Vocês estão lá perto de Nagarond. Eu não li a segreda de corte, calma aí. Roube os atributos que tornam os elfos mais valiosos. Seus métodos de subterfúgio e maquinação. Vem descendo para cá, Heros... Vem para cá também. Que tecnologia que a gente tem agora? Aqui nenhuma. Então vamos ver aqui. Imunidade de desgaste de autobar. Isso aqui é melhorar os scalpelobos. Vamos pôr isso aqui. Vamos pôr isso aqui. Vamos pôr isso aqui. Põe a guarnição. Vamos pôr isso aqui. Ele tá por aqui. Nossa senhora, ele é sinistríssimo. Só vou conseguir segurar eles na garonde mesmo. Vamos pôr isso aqui. Como é que tá a guarnição aqui? Ainda tá meio pequena. Já já melhora. Vamos montar um outro exército aqui então. Pode ser com... Vamos pôr isso aqui. Vamos pôr isso aqui. Vamos pôr isso aqui. Oito desses. Dois desse. Dois desse. Dois desse. Dois desse. Dois desse. Dois serps. Dois gigantes. Dois mamuts. Dois dois. 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 Possivelmente eu posso ter pedido paz essa galera aqui. Nossa oferecendo 100 mil eles não querem paz. Então realmente eles querem guerrear. Aquele exército de uma esfera que estava por aqui. O que aconteceu com ele. Tá bom. Vamos descendo aqui então. Uma hora a gente acha isso. O guarnição aqui nessa cidade. Mais dois turnos para Idra. Aqui embaixo. Agora vamos ter que acampar um pouco. Aquele exército de escape. Provavelmente ocupo um pouco do seladeiro. Da morte. É da morte. É da morte. Mais dois turnos. Esse exército aqui tá pronto. Do Cambry eu vou ter que pegar essa cidade. Mas pra isso eu vou precisar recuperar meu exército. Então eu venho até aqui. Você vai botar... Aqui e aqui. Bem vindo pra Cambry. Tá caindo a guarnição. Precisar deixar ela bem machucada. Se quiser ter chance. Tem que colocar também a infantaria desses exércitos antes de fazer isso. Porque a infantaria dos Reis da tumba é bem forte. Mais um nível. Eu posso pegar o Carnossauro. Passa o turno. Mais um nível. Posso pegar o Carnossauro. Passa o turno. O Arcyon tá com a espada de Cain. Como assim velho? Ele roubou de algum senhor? Eu nem sabia que outras facções podiam pegar ela. Nossa velho. Que da hora. Eu não sabia que dava pra pegar. Pra mim era só os elfos. Pelo que eu li nos notes, patches e afins. Acho que ele derrotou algum senhor elfo que tava com ela. E roubou a espada. Ok. Você vai descer aqui nessa montanha. Pra ver como é que tá as cidades aqui. Muitos sacos acontecendo. Mais possivelmente os meus acampamentos. Vamos reforçando as cidades aí. Uma hora eles vão ter que atacar a gente. Eles vão atacar antes de eu recrutar meu exército. E a gente entra quem quer. Também vindo aqui muito tempo de cara. O reserva de uma esfera realmente desapareceu. Não tem mais cidades pra melhorar. Não tem mais cidades pra melhorar. Não tem mais cidades pra melhorar. Então vai fazer isto aqui embaixo. Você pode voltar pra cá agora. um troque aqui na substituição de monstros a gente pode pegar no lugar desses carinhas aqui pode ser desse mesmo, vamos pegar nosso logo de volta, é só em alguns exércitos que a manutenção está completamente zerada aqui a manutenção está normal, mas a manutenção realmente está muito baixa com o tanto de construção que eu fiz que reduz a manutenção sei lá em quantos porcento negativo já deve estar, acho que até o do Heras está com a manutenção muito baixa não, também está normal bem-vindo para cá Heros cadê meu outro carinha que estava por aqui aqui vim para cá para vocês aqui o dump o dump falta a sentinela, melhor a guarnição o tique, melhor isso aqui, isso aqui isso aqui, eu quase nunca uso essa janela de construções porque eu sempre esqueço dela aqui mas ela facilita muito para você ver onde você tem coisas para melhorar mais um negócio para reduzir a manutenção construir qualquer coisa porque eu não estou recrutando nada por aí, sempre no global fossa infernal guarnição isso aqui tem muitas cidades que a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui não acabou a única parte ruim de ter muitas cidades é isso você fica muito tempo melhorando a construção para lá e para cá isso aqui esse aqui percançoe esse aqui caraca aqui 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 hermus do oeste o deserto o guarda do sul será que eu to rico? harkland aqui reinos noterichtесis silvania ou oriental aqui Tiranoque Vale do Rio Sangrento e a ultima Caramba quanta cidade eu melhorei Melhorei tudo de todas Vamos passar o turno Tem uma tempestade de areia aqui Os reis da turma estão na defensiva Tem ninguém defendendo o carry Então todos estão na defensiva não Interceptação subterrânea Adoro Então o quick Tira seus heróis daqui Não aguento mais ficar te perseguindo Essa tribo aqui desapareceu Simplesmente E aí o exército Você não vai me amar quando eu... Opa! Vai lá! Qual era da natureza? Quer me ajudar na guerra? Fique à vontade Tecnologia pesquisada Fome do sangue no lento Para certas obriminações do norte Basta sentir o cheiro de sangue para perder todo e qualquer limite Qual era da natureza? Qual era da divina? Carasal do tecólico Os deuses e seus amigos interviram diretamente na nossa vida e estão propagando a destruição pela nossa reina Como enfrentaremos a ilha de um deus? Não sei Vermicida Veja como ele corre desesperado em direção ao esgoto onde ele costuma se esconder Derrotou o quick cabeçador Beleza Beleza Eu já venho aqui e começo a tacar a guardação de cambra Bastante guarda da tumba aqui Ainda mais um pouquinho Acredito de novo Recruto esse aqui Tira dois desse Mais dois Como é que está a guardação aqui do maciço de granito? Nossa, está minúsculo Realmente não estava esperando que ele estivesse tão pequeno Agora a gente tem que vir para essa região aqui da lâmia Que com certeza deve ter mais gente Tá, Garmin? Eu poderia colocar você num mamô de guerra com um altar militar Mas eu não vou deixar você na Serp mesmo Com isso aqui Com esse aqui, melhorar a carruagem Mais coisas para melhorar as cidades Mais coisas para melhorar as cidades Realmente não tem como colocar para melhorar automático, senão eu faria Enfim O Trog já terminou de recrutar a Ídica que eu queria Só deixa eu continuar descendo aqui com esse exército Então o Trog sem mais relonga sai daí Coroa de inverno perfurante Esse aqui Esse aqui já está ali Então vamos lá Só enfrentar uns anões Facinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com certeza E aí E aí E aí Vamos dar uma olhada aqui na nossa mais nova aquisição do exército, a nossa Idgar, linda e maravilhosa em suas cinco cabeças Então, formação campeã de sempre, eles tem catapultas, então temos que correr pra cima deles Vocês aqui Vocês aqui Lobos aqui na esquerda Idgar fica aqui Tross atrás aqui Dragão aqui Saigor Aqui Na verdade fica mais pra cá Vocês três aqui no meio também Dragão pode cair mesmo Vamos começar sem mais longos Os anões estão zombando de você nas colinas, mate todos eles Mas cuidado, os anões podem ter exércitos escondidos Vamos ver então se eles tem Já estou vendo aqui Patrulheiros Os patrulheiros dos anões caíram na armadilha, seja rápido ou tudo estará perdido Não vou ignorar eles, até chegar aqui eu já bati naquele exército inteiro da frente Vem pra cá, a Idgar Vem pra cá Ah, esse aqui eu já usei o fogo que volta dela Ah, eu deveria ter esperado pra usar isso Quando eu tivesse perdido ele, achei que era o soplo normal dele Acontece Nossa Nos queridíssimos Saigor já está aqui acampalhando eles De uma maneira inacreditável Então vamos jogar um sopro aqui no meio dessa muvuca Nesses barbalongas A Hedra pode se jogar lá no meio Vocês podem se jogar lá no meio Vocês aqui também Vocês aqui Vocês aqui Trolls aqui Vocês aqui Nosso dragão Se joga aqui Lá vem a nossa queridíssima Um pouco bruta Vamos chegar aqui pela lateral Com o dragão ferrando tudo Um lobo em cada catapulta Pra gente se livrar dela logo Joga um vômito aí em alguém Pode ser decidir essa coisa aqui Dá tempo de sentar aquela gorfada maravilhosa Acho que não conseguiu Não conseguiu dar Mas tudo bem Não conseguiu dar agora Pegou aqui Onde está aqueles patrulheiros Vem, mas eles querem brigar ainda comigo? Pera aí então Hedra, vem pra cá Cachorrada Mas eles querem brigar aí Tudo bem A gente vai pra cima deles Estão escondidos só Se tem uma coisa que a arqueira não vai segurar É essa quantidade de lobo em cima deles Eu acho que a gente pode dar essa batalha por encerrada já Alguém que não correu ainda de vez 240 inimigos em pé Onde está 240? Se esconderam do outro lado Não acelera De vez aparece alguém Vamos ver Vamos ver Vamos ir pra cá Eu hein Inimigos fantasmas Que eu não sei onde estão Assim que o resto deles correr pra fora do mapa A gente já vai ter ganhado Caramba Adoraria atacar e derrotar o exército inimigo Se o exército inimigo deixasse ser derrotado Vamos nessas árvores aqui Que foi daqui que eles vieram Vai que tem algum grupo aqui ainda Que está bugado e parado Sei lá Aqui E aí pessoal Chegamos Supo na cara Ou não Só precisava de um empurrãozinho Até a saída Ainda tem 160 Ainda tem 160 Ou tem mais grupos por aqui 120 Então tem dois grupos aí De escondido em algum lugar Encontrei Você acha que ficar escondendo E vai fazer vocês ganharem a batalha Sai daqui Aí pronto Beleza Vamos sacrificar os prisioneiros Por isso Por isso a gente conclui A busca da coroa Inverno perfurante Ganhando todos esses benefícios Todas as bestas selvagens Obedecem ao portador Seja pelas propriedades da coroa Ou pela graça do deus do escuro Ok Conleitor de barbas Conquistou vitória sobre os anões Várias vezes Você Clássico Dump Ragnars Que é o Dump também Agora a gente pode Vamos tentar vir pegar esse carinha aqui Porque se ele subir pra terra A gente pega esse exército aqui Se ele ficar no mar Já tá com o Trog E o Arrungand Se já interceptou o exército Que a gente queria Então Equipo de Soladeira da Morte Porque com certeza Tem Escaves ali agora Esse exército aqui já tá cheio Então Vem atacar Karakzorn Encarçam Eu posso Eu posso Vem atacar Garçal Eu vou enfrentar Orx Lá em cima Vem que vocês tem um exército decente Com ele Eu vou brigar E aí Vou brigar No arco Vem atrasal Sim! O que você está usando? O que você está usando? Vamos ver se alguém vai devastar a Cambria antes de eu chegar lá, né? Caraca, os guerreiros do caos estão sem limites! Caso eu não vou entrar a ganhar com você, então pode brigar com a gente sozinha. Eu já matei todos os outros homens fera, não quero brigar com mais um. Se o exército falhou, eu preciso de uma emboscada, de quem que é essa emboscada? Malato Sombragor. Ok, então... Possivelmente eu consigo me defender, eu acho, pelo que eu tenho aqui. Vamos voltar nessa parte já para não deixar próximo. Nossa, eu desejo ficar bem longe, hein? Vocês vêm para cá, lobos vêm para cá. Vocês vêm para cá, vocês quatro, mira naquele Cygor. Todos vocês juntos aqui, Grupo 3. Mas o General fica de boa aí por enquanto. Eles se juntam aqui para brigar com o General deles. Não sei porque meus monstros pararam, mas... Continua vindo aqui. Acho que eu sei que tem o boss Cygor ou não, sei lá. Então eu fico aqui atrás. Eu quero esses cais de guerra aqui. Não vai ficar atrapalhando a gente. O Jorn de Varn. 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 Essa zona de milhares de hemisférios é sempre uma bosta O que é que é? O que é? O que é isso? A ver! A ver! O que é? A ver! O que é? Vamos montar todo mundo aqui na esquerda De novo tem que tentar sair daí Certo aqueles arqueiros ali, um de vocês, mira aqui Mostrou-se para cima desse cara aqui Se a gente jogou isso na medida de a gente correr, então a gente pode atacar Pronto, já não vamos montar esses aqui Já vamos até sumir que só tem dois Persegue essa galera aqui Dois de vocês perseguem aquele Cyborg Um de vocês aqui, um de vocês aqui Foi meio puxado, mas nem tanto O vencedor deles fugiu com um tequinho de vida ali É só a gente atacar de novo que ele morre Cego, quase morrendo, morreu agora Beleza Beleza, a vitória pica Beleza, vamos matar os prisioneiros Virem buscar a gente Passando vergonha ainda E aí 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 Gorg vem aqui, desembarca Em cima, falta muito para o exército ficar pronto 3 turnos Sobrevivo a 4 Está com muralha aqui? Não, não tem nem como tem muralha Entendi, por que é só fazer o cerco então? Vem para cá Reras, a gente vai fazer o cerco aqui Torgovan Vamos deixar eles apodrecer nessa floresta No próximo turno já vamos sofrer a tricção Não sei, continua vindo para cá Agora não tem muito o que fazer, não sei pegar a Cambly aqui Aqui Agora vem até... Aqui 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 Eu acho que mais duas tardes aqui Correto, então agora você vem para cá Vamos chamar o Rack Para ele ficar todas ruínas né? Senão a gente não vai acabar nunca de matar esses skis Quantas cidades eles ainda tem? 10 Pelo avoidor Se ele não quer fazer a cor comigo Porque eu continuo imprevisível depois de Milano Não sei lá por que Faz turno de novo Faz turno de novo Ok Ok Ai você constrói peloけど Magic Em nosso posto Não sei porque eu fiquei com tão pouco movimento de campanha, mas ok. Pelo jeito que está o mapa aqui, eu diria que os omisférios iriam devastar principalmente tudo aqui também. Olha os guerreiros do caos que estavam descendo aqui, mas... Sei lá... Nos lugares da Aurora, vamos jogar isso aqui, isso aqui, isso aqui... Aqui em baixo, vamos ocupar a Camry... E aí a gente já libera a tecnologia... Aqui o exército deles... Mais Skaven, só para variar... Não era para ter apelhado, era para ter destruído... Agora só consegui defassar o próximo turno... Psss... Cliquei para apelhar sem querer... Enfim... Vamos colocar agora... Lutar ou morrer... Aqui... Cadê o cara que está no seu lado da morte? Aqui... Os deuses me dirigiram! O que é que você é? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Vamos colocar uma solução do vento da meia noite... Aqui tem uma cidade de homens lagartos porque ela está com uma corzinha roxa e a única facção de homens lagartos que está vivo é essa Então eu vou mandar outro clique para lá Se tiver alguém lá para brigar tudo bem Enquanto isso o Cesar está aqui se recuperando Eu nem sei mais o que está vivo aqui Rastor mais uma vez Mas eu sinto que nossa campanha do Toggle está quase chegando ao fim, provavelmente na próxima parte que não vai ter mais o que devastar Então... Eu queria saber que outras facções vocês querem que eu faça campanha agora ou se vocês querem que eu termine as minhas... Do Azrag E do... Do que vermelho, né? De Mussillon Então vocês me digam aí Eu lembro que alguém comentou elfos negros em um dos vídeos Então posso fazer dos elfos negros e falta outra facção, né? São sempre duas Então me digam nos comentários quem vocês querem ver além dos elfos negros Elfos nobres As que não foram ainda... Que não repetiu, né Foi elfos nobres Ahn... Nossa, já esqueci Bretônia não foi Homensfera Artoar que atacou o esmagador de cabeça Vamos ajudar Uma esfera Uma rebelião não surgiu aqui Na verdade é só um exército mesmo Na época era a última Cidade deles foi destruída e o exército deles estava aqui Ok Então Bretonnia Uma esfera Reis da Toma já foi Enfim, acho que é só essas Bretonnia uma esfera E Ofos nobres Que não foi ainda Uma dessa Tecnologia vamos pegar aquela do rei da tumba A gente fecha todas Almenso todas Todas Que Precisa da cidade Eles abandonaram para o lado perdido aqui Então vamos devastar Aproveitando Ok, a gente tem que devastar essa cidade aqui, senão não vai deixar eu andar, era para estar devastada já, mas brinquei errado. Eu acho que terminou de construir seu exército aí, né? Mais um turno, ok. Aí também tem as facções que eu posso jogar com mods, posso jogar com a Tileia, posso jogar com os Entronteriços, qualquer facção aí que vocês acharem legal, eu posso fazer campanha com ela, porque dependendo da facção tem mods que deixam ela mais diferente das outras para jogar, então fica legal também. Então é só vocês me dizerem quem vocês querem ver. Ah, Trog vem vindo para cá, templo de cara, melhor aí. Na próxima parte também eu vou fazer a última caçada com o Trog, que vai ser a da Rainha das Proles, né? Tirando ela acho que já foi todas. Ah, não tem a Fênix ainda, aí acaba. Ah, tem essa triba infectal também, é. Então eu vou fazer essas três caçadas na próxima parte também. Só passar o turno mais uma vez aqui, para a gente poder se mexer no começo do próximo vídeo. Não se esqueçam, Elfos Nobres, Homem Esfera, Bretonnia ou qualquer outro que vocês querem aí do mapa. Por exemplo, ah, eu quero que você jogue com as Sentinelas de Chetarustria. Mas de preferência tentei escolher uma que não foi passada no canal ainda para ter variedade. Depois eu faço repetido. Segredos das dinastias passadas. Essas tumbas guardam um conhecimento tão antigo quanto os mestres sombrios. Conquiste-o. Beleza, então vou iniciar essa parte por aqui, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Campeão do Trogue e tchau.